Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Feche seus olhos e faça as orações Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Eu não procuro por coroas Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te darei Liga as suas duas mãos pro céu Eu tenho certeza que você veio nessa noite entregar o teu melhor pro rei Cada dor eu sei que vai valer E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas eu te darei Mas eu te darei A minha canção Doces palavras te darei Eu te darei Me sustentas em minha dor Muito mais perto Muito mais perto Mais perto dos teus caminhos Diga, 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 diga Diga, diga, diga Declare E ao redor de cada esquina Em cima de cada Mas eu não quero Eu não procuro por porês Nem pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, 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 tudo Tudo que nós precisamos E te diremos O céu está te ouvindo nesse momento E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Quando o grande dia chegar E ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Você está ensaiando para o grande dia Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Senhor Senhor, valeu a pena Diga isso Cada dor, cada choro Senhor, valeu a pena Cada oração, cada renúncia Senhor, valeu a pena mesmo